Heraldo Nery botou aqui, ó. Hoje no interior, com o efetivo reduzido das forças de segurança do Estado, vocês acreditam que a criação da Guarda Municipal Armada seria uma solução para a segurança dos nossos municípios? Rapaz, todos os municípios que eu trabalhei que tinha Guarda Municipal Armada, eles prendiam mais que a Civil, viu, velho? Mas será que vai dar mais uma página? A Guarda trabalha, né? Rapaz, a Guarda geralmente tem uma atuação um pouco mais política, mas conhece mais a população, né? O cara sabe que é um filho de não sei quem, filho de não sei quem. Ali não tem negócio de corrigedoria, não. Então, você não dando pau na família do prefeito, dos caras da... Você vai saber tudo, velho. É isso, meu irmão, rapaz, a Guarda Municipal tá pocando, viu? Inclusive, eu normalmente, eu digo uma coisa que geralmente muita gente não gosta, mas o doutor Alexandre de Moraes armou mais gente que Bolsonaro. Foi ele que liberou a arma para a Guarda Municipal, não foi? Foi. Ele armou mais gente que Bolsonaro. Foi ele que provocou a expulsão dos clubes de tiro, porra, muito antes de Bolsonaro, na época de Temer, não é isso? Rapaz. Alexandre de Moraes armou mais gente que Bolsonaro. É verdade? Foi mesmo. É, é um negócio... E aqui, ó... Quando eu digo isso, o Bolsonaro é assim, filho da puta, vagabundo, não é isso ou não? O quê? Não, mas você tá falando da verdade, né? O quê? E na época do Estatuto de Desarmamento... Não, e gente que usa arma. Não é pra ficar aguardando pra dar tiro no fim de semana, não. É o cara que vai sair mesmo com a arma na cintura, dar tiro, pau e fazer prisão, não é isso ou não? É, rapaz, é verdade. Olha, manda até um abraço aqui pra uma guarda municipal moralizada. Pensa numa guarda municipal moralizada. Cidevaldo, um abraço forte, irmão, Itaberaba. Itaberaba. Quando passar por lá, você vai falar assim, tem um irmão... Rapaz, eu já quase morri em Itaberaba umas três ou quatro vezes. É o início da 242, né? É isso mesmo. Inferno, né? Porque eu trabalhava em barreiras, velho, que desgraça. Rapaz, minhas memórias dessa região são péssimas, velho, velho. E sua memória é muito boa, velho, velho. Lembra de tudo mesmo. Mas as lojas de tiro é o lugar que eu mais me divertia na minha infância. Como é que eu não vou lembrar? Porra, na adolescência, com 12, 13, 14 anos dando tiro, não é não? Vibração. Eu fiz o curso de iniciação ao tiro lá com seu pai, porra, com 16 anos. Era de Revolve 12, não é isso? É isso mesmo. Porra, 12 pro guri de 15, 16 anos. Pum, pum, porra. Eu comprei logo de cara a boito lá. Eu fui no CFPC aqui pra dizer que eu queria ser caçador de subsistência pra pegar carteirinha. Imagina, imagina. Eu tinha o CR estadual de caçador de subsistência pra poder andar com a 12 no carro, é? O documento era um azul do registro. E a branca que era o porte. Eu sou caçador de subsistência, que eu tô tendo algum animal pra eu comer, exatamente. Imagina em Salvador. Rapaz, vocês vão ficar na história, meu irmão. Na moral, velho. CR estadual. A gente é velho, porra. Rapaz, velho. Oi. CFPC, que era... Era, aqui na Piedade. Na Piedade. Na Piedade, eu fui lá, tinha que ir lá. Eu fui lá, mas eu vim aqui pra saber o que não tá saindo minha porra. Não, rapaz, que não tem esse negócio de caçador. Não tem sim, eu sou e tal. Em Salvador, caçador de subsistência. Imagina. Essa aí foi doido, velho. Cara de pau na zoa. Mas eu não posso ir pro interior caçar, porra. Claro, claro, claro. Mas aí, legal que eu faço sobrevivência, né, velho, porra. No fim de semana, eu não posso complementar? É, é, é. Rapaz, sambar e lombro, rapaz. Aí, 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 Renato Sambari. Não, por não, já tinha, né, isso não tinha. Isso é verdade. Não, essa foi pesada. Porque a caça de subsistência, pra quem não sabe, né, é aquele camarada que mora na roça, né, e, óbvio, não tem dinheiro pra comprar carne, essas coisas. Aí, o cara vai caçar, né, caça de subsistência. Ainda existe hoje, porra. Ainda existe hoje, negócio de que é essa pingada, essa pingada de socar. Sim. Mas tem muita gente aqui que complementa, complementa a proteína limitada. Sim, claro, claro. Até o calibre, só pode até chegar até o 16, não pode pro calibre 12. Opa aí. Pistola, pode. E porte. Claro que agora não, né, agora... Agora acabou, né, cara? Agora acabou tudo. Isso que eu ia dizer. Mas... Meu irmão, caçador, agora, pra você matar uma porra invasiva lá, uma porra que nem existe no Brasil, você precisa de 10 autorizações, você tem que contar munição, uma... Isso, você precisa... Você tem que avisar antes quando é que o animal vai aparecer, né, isso? Você tem que apresentar aí. Você tem que apresentar o... Não, coisa invasiva, que era um negócio que você tava fazendo um serviço público de graça. Ah, sim, sim, sim. Não tá fazendo controle de zoonoses, não tem negócio de javali, não sei o que. Javali, é... Que tem que rir de, ó, velho, você ia dar um prêmio pro cara que tá matando isso, né? Não, não, eu tô entendendo. Porém, o que acontece que eu tô dizendo? Se você quiser o caçador, você, pra fazer caça em alguns lugares, você tem que levar a escritura da fazenda. Não, e autorização do IBAMA, o buraco do caçado do caralho, né, isso? E autorização do IBAMA, essa coisa toda, é. Aí o cara lhe dá um período, o animal aparece dois dias depois, não pode matar o bicho, não é isso? É, foi. Você tem que ver que o dia é determinado, é uma porra super burocrática, mas nunca realmente você consegue matar nada, né? É, é isso aí, é isso aí. JP botou aqui, ó, Renato um dia pretende vir à Teresina, capital do Piauí. Rapaz, eu já fui no Piauí servindo, eu já entrei, quando eu tracei vir no Oeste, eu já fui, inclusive de viatura, que tinha várias, inclusive fazendas, que tinha um pedaço da fazenda na Bahia e um pedaço em Minas, um pedaço da fazenda que vai pra dentro de Goiás, vai pra dentro do Tocantins, que vai pra dentro do Piauí, mas nunca fui, só ia, fui até Correntes, velho. Já fui, inclusive, servindo com a viatura, porque, inclusive, às vezes acontecia um crime, que acontecia, tipo, tem pedaços do crime, em outro estado, inclusive, o cara começou, teve tiroteio, aí o carro, não sei onde, aí o outro carro o cara levou pro posto lá pra dentro, né? Essa região do Oeste aí, meu irmão, eu já fui, já servi, inclusive, no Piauí, mas não foi em Teresina, né? Tenho interesse de conhecer, eu quero o ano que vem, se eu conseguir licença aí, eu quero me picar, mas antes dá uma volta no Brasil aí pra fazer eventos de network, apertar na mão da galera, tirar dúvida, é importante, velho, quando você faz um evento desse numa cidade dessa, eu fui pra, pra, como é o nome da cidade, sem ser Araraquara, é, é, Arassatuba, eu fui pra Arassatuba esse mês passado, junto com a galera que na cidade, às vezes não sabe que ama as mesmas coisas, odeia as mesmas coisas, não sabe que é, às vezes o cara é amigo de infância seu, você nunca mais vê o cara e não sabe que ele mexe com o Bitcoin igual você, que pode ser um cara que pode quebrar a sua, que pode trocar ideia com você, que tem experiência complementar, não é isso? Você faz um evento desse, cria um network, os caras começam entre si a organizar e vai embora, você cria uma comunidade ali. Isso é bom. Agora aqui, ó, Bitcoin, que a gente ficou sabendo da época, primeiro Bitcoin, tipo assim, foi lançado e era um real um Bitcoin. Não, quando foi lançado não tinha valor nenhum, inclusive teve um cara que disse assim, rapaz, eu tenho uma pizza de 10 dólares aí, que se alguém mandar me entregar aqui, eu dou 10 mil Bitcoin. E o cara entregou e o cara pagou 10 mil Bitcoin no cara. E o que recebeu de 10 mil Bitcoin e se armou? Não, ele disse que vendeu quando o Bitcoin bateu 2 dólares. Porra! Porra, 20 mil dólares por uma pizza de tamanho, velho. 20 mil dólares já é, na época é. Mas agora o Bitcoin a 50 mil dólares vezes 10 mil dá quanto? Eita, imagina, velho. Esse cara que comprou 10 mil Bitcoin, chama Laszlo Raniacs, ele mora na mesma casa e tem o mesmo carro de 15 anos atrás na Flórida. Aqui no Brasil ele ia morar na mesma casa? Não. Todo mundo sabendo onde ele mora? Nada. Teve programa 60 Minutes nos Estados Unidos sobre o cara, é como se fosse o Globo Repórter daqui, os Estados Unidos inteiros sabem onde ele mora. Os gurideiros iam andando, não sei se agora que os gurideiros já estão maiores, mas uns 3, 4 anos atrás o gurideiro ia andando para a escola pública. Aqui no Brasil é aquele sequestrar o cara. Alguém vai sequestrar um gurideiro, você dá merda ou não dá? Lá nos Estados Unidos você sequestra filho dos outros? Não, não dá merda. Aqui não, aqui é tranquilo. Você sequestra filho de americano aqui, dá merda, imagine lá, não é isso? Verdade, verdade. Olha, Crote 87 botou aqui, fiz o curso do 3 oitão para entender o que era como utilizar o Bitcoin. Quando entendi, virei a chave e converti tudo que tinha nos 27 mil dólares. Hoje, ajudo outros nos grupos. Pois é, dobrou o dinheiro em dólar em menos de um ano, né? Se armou. Mas é que tá, vou dizer, tem muita gente que não sabe o que é o Bitcoin. Não sabe como é que funciona. Tem gente que não sabe como funciona a energia elétrica também, né? É isso, é verdade. Tem gente que não tem gente que vê se a energia elétrica ou não? É, só sabe acionar lá o botão para esquentar a comida e tal. Não, tem gente que não tem energia elétrica em casa, não é isso? É, verdade. Esses caras, para eles, eles estão vivendo como os ancestrais deles e para a gente eles estão na idade da pedra, não é isso? Verdade. Então vamos aprender, viu pessoal? Vamos aprender a usar o Bitcoin aqui. O que você tá perguntando aqui? O 3 oitão animado para o encontro em Orlando agora é dia 31? Rapaz, tô animado com o quê, viu? Tô animado com o quê, viu? Rapaz, vai ser porreta, viu? Perguntou aqui. Vai ser onde? Lá em São Paulo, né? Não, esse que ele tá perguntando aí em Orlando. Orlando, Estados Unidos. Ah, vai ser nos Estados Unidos esse? É. Mas você não pode ir pra morar, né? Mas pra passear pode, né? Ainda, né? Ainda não. Vamos ver, né? Como é o nome do cara? Como é o nome do que chegou no aeroporto lá e foi preso? Mas eu acho que eu não tô nesse nível não. Como é o cara do 8 de dezembro, que tava indo pra Disneylândia com o filho e foi preso? Aquele jornalista. Tá preso ainda, né? Como é o nome dele? É... Pera que eu usei o nome dele. Pera que eu usei o nome dele. É um gordinho, um alto, né? É um gordinho que tá preso ainda. Depois a gente lembra. Pera que eu vou lembrar aqui.